Começa agora o quadro Meu Trabalho é um espetáculo. Pessoas que tornaram suas profissões aparentemente comuns num verdadeiro show. Isso mesmo, Vitor. E nós vamos conhecer os três participantes. E no final, quem vota é a nossa plateia. Valendo mil reais. E vamos conhecer agora o seu Walter, um homem de 87 anos que tem feito algo muito especial em sua profissão nos últimos 40 anos. Vamos ver. Tudo bem? Pois não. Prazer, meu nome é Alex, eu sou do programa da tarde da Rede Recó. O que o senhor tem nessa sacola? É, isso aqui é um sapato semi-novo. Quero consertar com um amigo meu, que ele é professor no assunto. É um sapato mesmo. Ah, então aí esse amigo do senhor meio que dá uma ajudada aí pra arrumar o sapato. É, porque eu confio nele, né? É verdade que esse cara tem um dom especial? Esse cidadão é da velha guarda, cara ilustre. Na minha opinião, ele é ilustre. Ele faz coisas que a gente desconhece. Ah, é? É, ele é um cara inteligente. Ele é diferenciado. Pela idade que ele tem, você não vai acreditar no que ele possa fazer. Isso, né? Eu posso dizer que o que ele faz é um espetáculo? É, fora de sério. Eu não conheço ninguém com a idade dele que faz o que ele faz. É? É. O que ele faz é um espetáculo? O sapato é bom, o sapato. Eu quero que você dê um trato legal nele. Pô, deixa comigo. Você quer fazer o quê? Tudo. O que for preciso. Fica a seu critério quando você mandar lá, ver o que precisa fazer. Tá bom, Flávio. Uma gachada pra terminar, né? Tá legal, Flávio. Deixa aqui comigo que eu resolvo o problema. Seu Walter cuida de tudo por aqui. Anota o serviço, separa os sapatos. Um homem organizado. O senhor é sapateiro? Não, eu terceirizo o serviço. Mas o meu sapateiro é de inteira confiança. Ah, eu entendi. Então, na loja aqui do senhor, a gente tá no Cambuci, num bairro aqui em São Paulo. Aqui na loja o senhor recebe a mercadoria e leva pro cara fazer o serviço. Isso. Então, é sapateiro, mas o quê? Tem costura e tem lavanderia. Trabalha todos os dias. Todos os dias. Inclusive, o telefone tocou. Atende lá, vamos ver. Vamos ver se é cliente. Vem cá, vem aqui. A gente não perde um momento. Chama em 87 anos. Vamos ver. Alô? Eles estão gravando. Opa, uma voz feita. Oi? É minha namorada. É quem? Namorada. Não, vem cá. Para aqui desse lado. Era namorada? Você tá namorando? Bom, antes é lógico, né? Sou viúvo, né? E tá aí bem, né? E como é que ela chama? Valkyria. Valkyria? É. Aguanta aí, onde é que você conheceu a Valkyria? No baile, né? Baile, aqueles baile de dançar, terceira idade? É, terceira idade. É mesmo? Sou dançarino profissional. Bateu o olho e apaixonou? É. Deu na fita, né? Vamos voltar ao trabalho. Vamos lá. Agora, essa loja não é muito antiga, é meio recente. É, tem cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Surgiu pra quê? Pra complementar a renda? É, exatamente. Eu sou aposentado, mas tem que ter outros meios, né? Após a tarde, eu trabalho com imóveis. Sou corretor de imóveis. Ah, tem duas profissões? Duas profissões. Como é que é a vida fora do trabalho? O que o senhor faz? Bom, eu toco piano. Tu toco o quê? Piano. Então, cheguei aqui com o sapato, de repente sai uma musiquinha. Se solicitar, eu toco. Ah, tem isso ainda? Ah, tem que solicitar, né? Então, por gentileza, com todo o respeito, o senhor poderia tocar um pouquinho pra que nós, no programa da tarde, possamos apreciar o seu talento? Muito obrigado. Posso ser. Nem preciso dizer que os clientes adoram, né? E até se inspiram. Se eu estou nervosa, eu fico alegre. Se eu estou triste, com vontade de chorar, não tenho vontade de nada. Isso aqui faz a gente reviver. Dedos que parecem flutuar sobre as teclas do piano. E entre uma nota e outra, sapatos. Inclusive, o do pianista é impecável. O pianista, que é brasileiro, filho de argentino, tem 87. Filho de músico, seu Walter, aos 25 anos, já se apresentava ao lado do pai. Durante oito anos, ele estudou em um renomado conservatório de São Paulo. Não concluiu o curso. Aprendeu o que sabe na prática. O senhor lembra da primeira vez que o senhor, talvez, ouviu o piano? O quanto este magnífico instrumento mexeu com o senhor, o senhor lembra disso? Foi num baile que eu estive. Ah, é? E tinha um pianista lá que tocava mais, tocava muito, sabe? E qual a sensação que o senhor tem quando o senhor toca piano? O que isso traz para a tua vida? A alma, né? É muito, muito profundo, né? Faz parte do meu ser, da minha vida, do meu eu. Mais um agora. O senhor diz que toca a valsa. Vamos ver. Só a valsa, para encerrar. Deixa eu ver como é que é. Então, vamos propor um desafio, porque agora o senhor vai sair daqui, vai para lá no palco do programa da tarde, porque o trabalho do senhor é um espetáculo. Muito obrigado. Então, o senhor vai tocar piano no palco do programa. Vai ser um prazer. Ao vivo. Ao vivo. Meu trabalho é um espetáculo. O senhor Walter está aqui ao vivo com a gente. Piano já colocado. Está pronto, senhor Walter? Muito obrigado. Parabéns, hein? Muito obrigado. O senhor é o que a gente pode chamar de sapanista. É um comerciante que trabalha com sapato e ao mesmo tempo toca piano, pianista. É. E ao mesmo tempo é um romântico, né? Trouxe até a namorada que está aí na plateia, né? A Valquíria. Olha a namorada dele. Seja bem-vinda. A Valquíria. A Valquíria deve ter os ouvidos assim, doces, porque o senhor é claro que não toca só no trabalho. Deve tocar para ela também na hora do jantar romântico. Claro, claro. Né? Claro. O senhor se considera um bom pianista? Eu me considero um tocador de piano. Tocador de piano. Tão bom quanto é comerciante? É, mais ou menos. Mais ou menos? Você é o melhor comerciante, então. Melhor comerciante. Muito bom. Só quero lembrar que daqui a pouco nós vamos apresentar para a plateia aqui, para você de casa, outros dois profissionais, outras duas pessoas que nós garimpamos aí para esse quadro, o meu trabalho, o espetáculo, que realizam o seu trabalho de formas diferentes, inusitadas. E depois que os três se apresentarem, a nossa plateia aqui vai, com o aparelhinho, votar em quem vocês, meninas, acham que é o melhor. E o melhor entre os três vai receber o prêmio de mil reais. E agora é a vez do seu Walter Gagliardi, com um minutinho para encantar a Valkyrie, a nossa plateia, e quem está em casa, toca o seu piano. A vontade, seu Walter. Boa sorte, seu Walter. Boa sorte, seu Walter. Boa sorte, seu Walter. Ah, que lindo! Seu Walter, um sapateiro pianista. Muito bom. Parabéns, seu Walter. Que legal. Só toca muito bem, viu? Parabéns, você é um pianista sim Olha que no intervalo eu fiquei tocando piano aqui Mas ainda bem que foi antes do senhor sentar ali Porque senão eu ia ter vergonha Ela é aluna ainda Ela não chega a dominar totalmente Mas ela vai bem antes de ser também tocando piano Então tanto quanto o senhor Mas está de parabéns, vamos ver se o senhor vai faturar os mil reais Porque tem mais gente nessa parada Bem, é verdade Olha, fica aqui, seu Valter Pode ficar aqui com a gente E eu vou apresentar agora, olha Porque eu vou apresentar agora a segunda candidata Com força e talento, as mulheres Elas conquistaram o sucesso em nossa sociedade Vocês vão conhecer agora A Giovana, uma profissional Polivalente que fez da sua vida Um espetáculo, vamos ver Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, por favor me acompanhe Todas as noites é sempre assim Recepcionar Deixar a mesa em ordem No bar, os copos limpinhos Pois é, num bom restaurante Tudo tem que ser impecável Oi, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Tudo bem e você? Esse meu cardápio de bebidas Esse aqui de jantar Jantar, vamos ver Nosso cardápio, né Ele tem uma influência de comidas espanholas Francesas Eu vou querer um desse aqui, pode ser? Boa Pra beber, é só da bebida? A bebida vai aqui Pronto Tá ok Pode ser? Tá bom Bacana Já mando pra você Muito obrigado Bonita moça, né Simpática E olha que rapidinho, hein O prato já vai ser servido Hum Felicença Nossa, mas o prato é lindo, hein O que é esse prato aqui então Que eu escolhi Que eu já até esqueci o nome É uma salada É uma Caesar A gente tem Em cima é o crouton Tem um balsâmico reduzido Um manjar dos deuses E leve Gostou? Saborosíssimo Agora o seguinte Claro Que essa minha vida boa Não ia durar muito, né gente Porque eu tô comendo Fazendo essas gracinhas pirulas Mas na verdade A nossa reportagem Começa nesse instante Porque a personagem Tá aqui, ó Esta é a Giovana Aqui nesse restaurante Ela se divide em três Primeiro Recebe quem chega Meu nome é Giovana Qualquer coisa é só chamar Obrigada Depois Se transforma E vira garçonete E mais tarde Calma aí Que já, já Vamos chegar lá Como é que faz Uma moça bonitona dessa Você trabalha nesse restaurante Há muito tempo Trabalho de garçonete Aqui desde o início Eu abri a casa Jura Desde que criaram o espaço Você tá aqui Teve alguns anos que eu fui Voltei Mas eu tenho paixão Por esse lugar O lugar que a gente tá espetacular Verdade Você é espetacular O som está espetacular Tem uma música maravilhosa Mas Desculpa a sinceridade E aí? Mas posso? Posso falar? É, eu quero saber Ué Quem tá aí do outro lado Quer ver também Então tá bom Então só pra vocês Mas não acabou ainda não O show continua Essa é a terceira faceta Da Giovana na noite Neste badalado restaurante Na Zona Sul de São Paulo Ela faz parte De um seleto grupo De garçons e garçonetes Que além de servir Cantam e encantam Todos cantam muito bem Ela canta muito bem É bem bacana Porque com a primeira impressão Quando a pessoa vem aqui Ele não consegue notar Que tem muitas pessoas Que cantam Inclusive em musicais E aqui eles servem você E cantam Isso é super legal Assim É bem bacana Minha profissão mesmo De berço É dança Aí eu comecei a atuar Porque eu acho que ajuda No cantar Nessa linguagem do corpo E tal E eu sempre fui Uma cantora de chuveiro Eu sempre gostei De cantar de chuveiro E tal Depois de uns anos Eu vim aqui Pra esse lugar E aí Meio de ouvido mesmo Aprendendo muito Com eles E não parei de cantar Fala um pouco Primeiro desse trabalho De vocês Então Esse trabalho Que existe desde 1999 Foi o primeiro lugar Que criou o conceito Dos garçons cantores Que são os garçons Que atendem as mesas E ao mesmo tempo São grandes artistas Cantam Dançam Representam Os números Dos musicais Da Broadway Temas de filme E fala desta moça Porque a gente conheceu Ela, uma moça bonita Recebendo a gente Depois ela me serviu Uma salada maravilhosa E canta E é essa beleza E aí A Giovana faz de tudo Ela canta, dança Representa Garçonete E hostess Também no restaurante O trabalho dela É um espetáculo É um espetáculo É É um espetáculo Ela é uma diva Aqui no broker O trabalho desta mulher Que é um espetáculo Com todo respeito É um espetáculo O lugar está muito bom Agora é hora De ir para o palco Porque lá no palco Que a gente vai resolver Quem leva a melhor Hoje Tá? Ela também está concorrendo Ao prêmio de mil reais E vai apresentar ao vivo Uma parte Das apresentações Que ela faz Junto com outros 20 garçons Que também São cantores Nesse restaurante Aqui em São Paulo Interessantíssimo, não? Muito legal Garçonete Cantora Giovanna Zotti Que legal Sou eu mesma Quantas músicas Vocês têm no repertório? A gente tem uma Mais de 180 músicas Isso é variado Durante a noite Por noite Tem uns oito Nove cantores Alguém já pediu Para você cantar Enquanto você estava Levando o prato Assim até uma mesa? Sempre Sempre? Aí a gente tem que fazer Ter um jogo de cintura Não derrubar nada E se virar em mil Ninguém falou Senta aqui comigo Cantou uma música Para mim já? Já falaram Para eu sentar Você é tão legal Senta aqui Toma uma bebida Gente que legal Eu quero ir nesse Brooklyn Eu nunca fui Só logo para conhecer Está convidada O Brito já foi Eu que servi você Foi você? Faz um tempinho É, faz um tempo Eu era jovem ainda Quanto tempo você faz isso? Eu estou no Brooklyn Há 15 anos 15 anos já? Então vamos embora Olha a apresentação Porque eu quero ver Eu estou curiosa Faz de conta Que esse palco aqui A nossa plateia São as pessoas Que estão lá no restaurante Os clientes Você é a garçonete cantora Obrigada O seu trabalho É um espetáculo Um minuto para você Tá bom? Obrigada Boa sorte, Giovanna Olha, depois Essa música que eu estou ouvindo Eu estou gostando Depois eu trago a sua água Tá? Por favor 5, 6, 7, 8 Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York If I can make a date I'll make it anywhere It's up to you It's up to you New York, New York New York, New York If I can make a date I'll make it, I'll make it I'll make it anyway Come on, come true New York, New York I'll make it, I'll make it I'll make it Valeu! Giovanna Azotti, a carçonete, cantora, dançarina Vale mil reais essa apresentação? Claro, se a plateia do programa da tarde achar que você merece Mas tem mais gente pra se apresentar aqui, né? Tem mais gente Tem mais um candidato que é o Del E se vocês querem saber o que ele faz E qual sua outra habilidade artística Vocês vão saber isso E vamos descobrir juntos logo depois do intervalo Não saia daí Programa da tarde, volta já Se você de casa está acompanhando o quadro Meu Trabalho é um Espetáculo Nós já conhecemos aqui o seu Walter Que ele é sapateiro e pianista E também a Giovanna que é garçonete e cantora Mas agora nós vamos saber quais são as habilidades do Del Ele tinha, sabe Brito, um sonho quando criança Só que ele transformou esse sonho Numa realidade fantástica e inspiradora Vamos ver Neste clássico dos anos 90 O astro Johnny Depp dá vida a um personagem inusitado Um homem meio monstro e super dócil Que faz parte dos sonhos de muitas mulheres Afinal de contas Imagina um cara assim Todinho seu Pronto para mudar o seu corte de cabelo A qualquer momento E se eu te dizer que na vida real tem um cara tipo esse aí do filme É, claro que não sou eu, né gente Mas tem um homem aqui em Santos, no litoral de São Paulo Que ele é capaz de fazer muitas coisas com várias tesouras Eu conheço o Del há mais ou menos oito anos Eu sempre admirei o trabalho dele Ele é um cabeleireiro, mas é um cabeleireiro diferente É, ele tem uma qualidade, assim Ele faz alguma coisa muito diferente Nestas fotos Podemos ver um pouquinho do trabalho do cabeleireiro Ousadia e modernidade são as características marcantes, né? E lá vem o Del Rodrigues São 20 anos dedicados à profissão Esse baiano, lá do povoado de Cotia Saiu ainda garoto, lá do sertão Com o sonho de trabalhar com as tesouras O Del, você veio de muito longe Pra tentar aí o sucesso, né? Uma carreira profissional, por quê? Sempre sonhei em ser cabeleireiro É, mas como é que você teve esse sonho? Porque lá na roça, lá no povoado Como é que você teve essa informação, essa profissão? É, é muito interessante Eu vou até, sempre peço a ajuda a Deus Pra segurar minhas emoções Que eu vou falar de tio, meu ídolo Que vai ser sempre, que é o meu pai Porque ele me levou no barbeiro, né? Naquela época era barbeiro E eu tinha apenas 9 anos de idade E quando eu vi o acabamento de um cabelo O detalhe do acabamento Eu me apaixonei E eu falei pro meu pai Pai, eu quero ser cabeleireiro E aí eu alimentei o sonho Em nenhum momento eu esqueci E comecei a batalha E aos meus 17 anos Felizmente veio a perder meu pai E foi aí que eu falei com a minha mãe Que eu viria buscar os meus sonhos Eu falei pra minha mãe Mãe, eu só volto na Bahia Com meu diploma embaixo do braço É que quando você fala uma coisa verdadeira É difícil, cara É muito... Eu não esforço Na tua emoção Porque a gente, ali naquele momento Você sabia que essa oportunidade Ia te trazer onde você está hoje Que era a oportunidade da tua vida, né? Acho que quem está em casa vai entender Que é meio difícil Mas eu fui Trabalhei Fiquei um tempo morando no meu irmão Aí eu trabalhar das 7 da manhã Às 5 da tarde 5 da tarde Eu ia tomar um banho rapidinho Colocava a minha roupa Preparava a minha janta E corria pro curso Hoje você vive exclusivamente na tua profissão Sim Há quanto tempo você vive do dinheiro Que você ganha como cabeleireiro? Ah, cabelo é minha vida, né, velho? Eu trabalho em pró dos meus filhos Né? Eu carrego isso Mas assim, quando eu sento a minha querida na minha cadeira Primeiro eu quero ver ela feliz Senhoras e senhores Com vocês Eu sou o Lorde das Tesouras Dá só uma olhada na mão do cara Quantas tesouras tem aí? 23 23? Tá Sério, cara? Confira 1, 2, 3, 4 E tudo afiado 5, 6 Obrigado Que é perigoso Mas você vai cortar o cabelo com isso tudo? Com isso tudo Quase 23 Ele muda até o boy Só chega Com o cabelo Descobre do prato A Haira fica aqui Nesse lado aqui Olha o cabelo da Haira Que bonito Cabelo louro Né? Agora ele falou Diz que é isso Que é aquilo Agora a gente vai comprovar Porque aqui no programa da tarde A gente fala e mostra Veja o antes e o depois Tô com medo na hora E gostou do cabelo? Adorei Tá muito legal E é gostoso ver a expressão das minhas modelas Isso é o que é mais importante de tudo Brito Júnior, segura o cabelo, hein, meu filho Segura porque o cara vai empolgado Ele vai cortar esse seu cabelo todo Já pode ir pro palco? Agora Agora Vai lá se apresentar Vou apresentar pra vocês Vai pra lá Vai pra lá agora Agora eu tô indo pro palco Tchau, tchau, tchau Tô correndo a mil reais No meu ali não Mexe que eu já cortei Não, posso te falar? Eu achei o máximo Porque eu adorava esse filme Eduard e as tesouras É Eduard mãos de tesoura É isso daí Eu adorava esse filme Quando eu era criança É um drama também Esse filme É um drama Mas esse aqui vai ter que fazer ao vivo Será que vai ser um drama? Pra ter chance de ganhar os mil reais Agora eu perguntaria Porque como eu não tenho a matéria-prima necessária Para o Lorde das tesouras Mas você tem Eu? Eu perguntaria Topas? O que? Cortar o meu cabelo com um monte de tesoura? Topas? Não, não Eu convidei uma modelo Porque meus cabelos estão valendo muito agora A gente trouxe uma modelo, Brito Que vai cortar E olha No VT Vocês podem ver aí Que a mulher fez uma escova, né Toda cheia de babyliss Bonitona Só que aqui O Del vai cortar ao vivo O cabelo dessa linda modelo Que tem o cabelo lisinho Que deve estar assim Super confortável, né Ou seja O trabalho dele é um espetáculo E o seu nesse momento É um risco Quer dizer Vamos ver se ele corta bem, né Ao vivo Aqui você que vai ficar nervoso Vem pra cá Lorde das tesouras Del Rodrigue Del Nossa Nossa, quanta tesoura, Del 23 Quantas? 23 23? Por que são 23 tesouras? É uma inspiração no Eduardo Mão de Tesoura E tudo isso que eu fiz Plateia Mulherada Quando eu vi o sorriso das mulheres Eu fiquei muito feliz Porque graças a uma mulher Eu tô aqui podendo falar Com o Brasil inteiro E outros países Que é a minha mãe E graças a uma mulher Eu tenho dois filhos lindos E aí eu criei essa inspiração Fiquei durante dois anos Treinando com perucas É muito sério, viu gente Não tenta fazer isso em casa São tesouras afiadíssimas Filho na valha Mas o objetivo maior Foi realizar o meu sonho De poder deixar uma mulher belíssima Nunca aconteceu nenhum acidente Graças a Deus, não Porque, Brito É importante frisar O meu objetivo maior É legal passar uma coisa positiva Mas é passar uma mensagem Pro Brasil, pras pessoas Pras pessoas conhecerem Sua própria capacidade Muito legal Eu sou uma figura Eu me emociono Porque assim Muita gente não conhece O seu potencial E eu quero que as pessoas Se acreditem Não desistam dos seus ideais O que você falou Aí eu resumo Do espírito desse quadro O meu trabalho é um espetáculo A gente está descobrindo Pessoas que têm talento Que realizam o seu trabalho De uma forma diferente Criativa E que merecem Não só o prêmio de mil reais Ao qual vocês estão concorrendo Mas merecem o reconhecimento Dos seus clientes E das pessoas de modo geral Você vai ter um minuto, garoto Del, o cabeleireiro Só uma observação Cateceira Ela falou Eu estava meio preocupada Não tenha preocupação Porque a gente corta De acordo com o jeito A gente está brigando Mas é porque você vê Você chegando com essa capa Cheia de tesoura na mão Tesoura aqui Nossa, você fala Meu Deus Vai cortar todo o meu cabelo Porque é muita tesoura Vamos preparar Por favor, assistente Olha Um minuto para você, Del Valeu Boa sorte, Del E boa sorte para você também Tchau Tchau O Lorde das Tesouras, ele está competindo com a cantora que é garçonete e com o sapateiro que é pielista. É a terceira apresentação e daqui a pouco a plateia do Programa da Tarde vai escolher para quem prefere que vão mil reais. É tudo legal, hein? Tudo repicado o cabelo. Você já acabou, Del? Acabou já? Já acabou? Deu um minuto, deu um minuto. Tá desfiado, pessoal. Só deixei uma leveza. Olha! Adorei! Realmente muito legal. Gente, deu uma leveza para o rosto dela, porque o cabelo estava muito reto. Olha, ele fez um repicado assim que dá uma leveza, dá uma modernidade. Parabéns! A ideia é tirar o peso e deixar claro para aquelas meninas que têm medo da sesoura, que a gente tira o volume para quem tem cabelo pesado, é que não dá até finalizar, mas só para dar mais fácil de cuidar do dia a dia. Muito legal! Eu até topo depois de você cortar um pouquinho do mesmo. Agora senti segurança. Não, porque o movimento desse ano e da tesoura é tirar o volume, deixar algo mais jovial, mais prático de cuidar. Não é cortar muito, essa não é a ideia. É só o repicado mesmo, a leveza. Só o repicado, só o desconectar. É tirar o volume. Eu gostei disso, só desconectar. Isso, desconectar, tirar o volume, não é cortar o pescoço. Não, não, não. Perfeito. Então, Dél, atenção, porque você não está sozinho concorrendo pelos mil reais. Eu vou chamar aqui para o palco de volta o seu Walter, que é sapateiro e pianista, e também a Giovanna Zotti, que é garçonete e pintora. Por favor, vem para cá. Aqui, ao lado. Vem aqui, vocês três. Então, vocês aqui que estão na plateia, vocês vão votar a partir de agora, estou com a maquininha aí na mão, com certeza, né? Número um é o seu Walter, tá? Desculpa. Número um é o seu Walter, número dois é a Giovanna e número três é o Dél. Fiquem à vontade, podem votar a partir de agora, valendo mil reais para o mais votado. Olha, os três, os três têm emoção no que fazem. Isso é muito bacana, porque não é só uma maneira diferente de apresentar um trabalho, de conquistar clientes. É uma maneira emocionada, sincera e sensível de executar o seu trabalho. Tem que ter verdade naquilo que a gente faz, tem que curtir. Então, só por isso, vocês já estão de parabéns. É verdade, parabéns para os três. E aí, se você de casa faz também alguma coisa diferente no seu trabalho, se inscreva no r7.com barra Programa da Tati. Quem sabe você não vai estar aqui com a gente concorrendo a mil reais também, hein? E o cheque é bom. O cheque é bom. O cheque é de tu, é um cheque enorme. Eu sonho um dia em chegar no banco onde eu tenho conta com um cheque desse tamanho e ver se o caixa desconta. Ó, seria bom. Seria bom. Já temos o resultado. Já? Quem vai ficar com esses mil reais? Prêmio, que é o reconhecimento, o talento de vocês, a criatividade de vocês. O primeiro colocado mais votado com 38,5% dos votos. Portanto, não é a maioria absoluta. Foi uma disputa difícil. 38,5% dos votos. Quem leva os mil reais é você! Giovana Cantão! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Giovana! Parabéns, seu Valter! Ganhou? Parabéns! Parabéns! Parabéns, querido! Eu não... Ao Del também e ao seu Valter. Continue fazendo o trabalho de vocês dessa forma. É isso aí, obrigada. Que vocês vão ganhar até mais do que esse... O que importa mesmo é o prazer de trabalhar e o reconhecimento das pessoas. Ó, a Giovana tá emocionada e você de casa aqui quiser participar, então se inscreva no r7.com barra Programa da Tati. Quer falar, Giovana? Não, eu só queria agradecer mesmo a todas vocês, o pessoal que tá me assistindo, principalmente os participantes. E não esperava, eu tô que nem uma miss aqui chorando. Parabéns! Valeu! Parabéns!